Bom dia pessoal, aqui é a Cláudia. Vamos fazer uma reciclagem hoje com CD, CD velho. Nós vamos fazer porta-copos. Então, eu vamos começar. Eu tirei um desenho da internet e coloquei no acetato, porque assim já fica como meu molde. Eu vou tirar ele no papel termocolante, aqui é o lugar da cola, aqui é o lugar liso. Então, é aqui que eu desenho. Vou desenhá-lo, vou recortar e vou grudar nesse tecidinho aqui e vocês vão me acompanhando, ok? Tchau, tchau. 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 na agulha. Agora, vamos fazer o próximo. Eu fiz um molde aqui, é só arredondar uma parte e depois puxar com a régua aqui e deixar um pedacinho aqui de meio centímetro. Isso aqui vai ser uma pétala de uma flor e eu tenho um tecidinho aqui, um retalho. Pelo lado direito, eu vou riscar a minha pétala. Agora, eu recorto com uma margem. Eu risquei bem fininho de lápis, pra não aparecer muito. Agora, recorta com mais ou menos meio centímetro ao redor e vamos dobrar. Vim cá, bem em cima da linha que foi desenhada. Vamos fazer um alinhavo. Agora, eu vou te mostrar uma outra maneira de fazer a aplicação que não seja o que é 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 o que é. Seja com termocolante. Depois que você fez isso, a linha voou, nas costas ficou assim. Agora, nós vamos pôr aqui, distribuí-las As pétalas da flor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL